Olá galera, aqui é o Maná E aqui é a Maná Para mais um jogo do Cruzeiro Da América Centenária Meu Deus, olha o Fábio fazendo aquela graça que você já sabe Temos um problema grave, mano Você esqueceu que a gente tá com um ponto a menos em segundo na barca? O Manche Interionais tá em primeiro Meu Deus, o Mano começou muito mal essa partida Você tá bem louco, tipo Vocês vão ganhar essa partida Mas não é aquela graça daquele controle, vai ficar pintando ali? Vai Mais que anos Não tá muito fácil, hein? Será que esse ano nós não vamos ganhar a Barclays? Eu quero que aquele negócio de controle saia lá de cima Saiu Saiu mais Ah, saiu Graças a Deus É por causa que eu conectei o autocontrole, mas não vai fazer diferença nenhuma Mas é interessante ver como ele vai render hoje Precisamos ganhar, precisamos ganhar Gente, eu achei que eu tinha me livrado do Nathan Não, obrigado Ele não foi em nenhuma contratação, embora Ele só foi emprestado Não é possível Eu acho que ele foi emprestado ou não Foi nada Eu tinha negociado essa maldita Ele não foi por Derby County, eu acho Sei lá quem foi Deveria ter ido Foi o top do cara do Palmeiras Foi o top do cara do Palmeiras, você viu? Puta, gente Ai Ai, ai Filha da Xuxa Jogo importantíssimo para manter a distância pelo menos pequena Vai tirar a Xuxa Uuuu Que foi realmente muito ruim Uuuu Vitor Ramos O Vitor Ramos está no Cruzeiro O Vitor Ramos está dando o que falar no Campeonato Brasileiro Por que ele está dando o que falar? Porque o Inter vai querer virar o tapete pelo Vitor Ramos Por que? Porque o Vitor Ramos estão achando que ele está irregular no Vitória Provavelmente quando sair esse vídeo já vai estar tudo resolvido Talvez o Inter já tenha virado a mesa, então Vocês sabem que o Inter é um lixo Ele tem que cair mesmo Eu não gosto do Internacional Vivo o Grêmio Vivo o Grêmio Campeão, porra Eu ficaria feliz com qualquer um Porque eu gosto do Atlético e se fosse o Grêmio o Corinthians não classificaria para Libertadores Ou seja, é ótimo Na verdade, nós não torcemos para nenhum time gaúcho Eu gosto do Juventude e ponto final Porque é verde Não, é porque eu gosto também É um time pequeno tipo a Chapecoense E carismático Maravilha de interceptação no meio Tudo bem que nunca foi para nada Caramba, hoje não está legal Ah não, foi um outro Ai eu odeio outro controle Vai ter que jogar com a trilha no Mona Você vai ver só O que vai acontecer agora Tira da Juventude Ué É esse mesmo que está com o problema A bola vai indo de pé em pé Falta uma entrada Raiz Não faz, não faz Não faz, não faz Meu Deus, agora que eu vi que está 0x0 Melhor que faz num raiz Entendeu? Mano, dá para tirar aquela jocha daí É só você conectar o controle E toda vez que ele desconectar Você conecta de novo E essa empurrada aí? Tô bravinha Bravinha Os companheiros chegaram ali para dar uma Brincadeira Ah meu Deus, esquece Vamos ter que assistir um jogo assim Hehehe Filha da Xuxa O Cruzeiro tem falta para bater Jogo mais bugado da história Não faz sentido continuar nesse jogo Eu quero 1x0, 2x0 Quero terminar logo essa partida Mano, você tá abaçando o meu banheiro do Chesh Eu tô abaçando os cara Eu sei se tu é o meu banheiro do Chesh inteiro Comandante a Milton Não, não vai fazer graça Nós estamos atrás na classificação Rápido, quero gol Eu quero Quanto tava o United lá? Nem prestei atenção Ai pequenininha Não Não começou não Passe errado, entregou a bola de graça Esses 9 dias As alegrias Serão de todos Essa primeira Tyson E fez bobagem E fez bobagem Não Que que é isso mano? Podia ter deixado sair pela linha de fundo Tocou no Arouca Anta Ah, tocou Anta Gente, mal posso te dizer o que aconteceu hoje Ah Eu acho uma boa Aconteceu o seguinte Apareceu um Sil Lá na região do Parque Vida Poeira E nós feliz Vamos ter mais um na Pokédex A mana vai trocar de Pokébola Pra botar outro pra ele não fugir mesmo Ela sem querer fugiu do Sil E ela não tem Sil Eu fiquei muito chateada Aí eu joguei o Sil fora Olha que boa chance Uh Gol O Arouca Só no videogame O Arouca fazer um gol Ó, o Arouca era a momita na primeira temporada E todo mundo pra fazer média com o Capitão Quem te chutou na traga? Foi o Jalos Agora pode acabar o jogo Mochesterio mete de perde Mochesterio mete de perde Mochesterio mete de perde 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 Nós não vamos ter parques Muito menos champions Ah, mas vai tomar no fru, meu Que isso, mano? Ah, maldito Acabou de fazer, já toma, mano Que vida, volta Não gostei nem um pouco Ah, sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora tô com o Tente Toca no Copete Quego Eu achar que você ia falar Toca no Copo Vamos goar alto Vamos ver Pode ser, foi um golaço E só vai que o Copo O Rei 2018 Vai ser a premiação em 2018 Nossa Quase que eu cheio de merda Eu acho que um 3x1 seria gostoso O Thiago Mas foi um baita do golaço O gol que o Pelé Só o Pelé não fez, eu diria O gol que o Pelé não fez Eu sei, mas só o Pelé não fez esse gol Até o Diego Souza já fez esse gol Não, mas o Diego Souza é 10 vezes melhor que o Pelé Não tem nem comparação Então, é isso que eu tô falando Só o Pelé não fez o gol no meio do campo Até eu já fiz No meio da quadra No meio da quadra de futsal Que é um xerê Ariel Cabral Que animal William Corre, negada Entrada limpa Boa mulher O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Que tragédia que foi essa partida Com esse negócio piscando lá em cima É O gato comeu a língua do mano Egídio Concentrada Egídio Concentra aí Mano, nada aí que eu tô muito concentrada Será quando sai o terceiro Caramba, faltam 15 minutos, né Aroca mitando Vai fazer mais um Gol Entrou o Fabiana no Cruzeiro Eu conheço o Fabiana É o homem do cara do gol do título Homem do cara do gol do título Lá no barril de chocs Cheio no saco Caramba Feijugada do caramba O mano voltou Quem tava jogando é do fantasma do mano Caramba Ah, mas se for assim sim Carambola, hein Bedoia Bedoia Mano, o que que houve, mano? Hei 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 Só eu falo nessa geosta Tá bom, não precisa mostrar o replay inteiro Queremos acabar logo com essa partoda Vai partir Partiu Vai partir Uh! Foi horrível Eu nem sei porque que eu falei rindo É O que que aconteceu com o mano? É falta Foi Falta Falta de que? De vergonha na cara? É É falta Falta de que? De vergonha na cara? Finalmente o mano ressuscitou, mas que cacil de bicho. Eu ressuscitei nos acréscimos. Já estava começando a ficar preocupada, ia chamar o Xamu. Caramba, corre. Vamos acabar logo com os sapatinhos juntos, graças a Deus. O Casares é mito, é só isso que eu tenho a dizer. Deixa o seu like, se inscreva no canal, valeu, falou e...